E aí pessoal, hoje vai ser uma captura diferente, hoje na Samarra, tá aí, mas o sol não tá dando pra ver direitinho não Mas vamos fazer uma captura aqui, vamos ver se vai dar certo, que é muito mato, muito Samarra de se pôr E o meu parceirão ali ó, estamos na captura novamente